Estudar crimes, desvendar os porquês pela ótica do autor, da vítima e dos meios. Isso mexe com você? Você se interessa por esse mercado? Você sabia que como criminólogo você pode atuar tanto no setor público quanto privado? E aqui no GRAM, o curso de Criminologia, temos uma grade curricular inovadora e atenta às necessidades do mercado. O curso desenvolverá habilidades para o fomento de novos e efetivos caminhos para as políticas criminais, dosando adequadamente a técnica, o crime e a garantia dos direitos humanos pelo uso das melhores escolhas de ações. E se você está se perguntando onde poderá atuar, no setor público nós temos uma vasta área de atuação. Você pode atuar dentro das Polícias Federal, Civil, Militar, Secretaria de Segurança Pública, Administração Pública Federal, Estadual, Municipal, Estabelecimentos Prisionais, Agências Nacionais e até Internacionais. E no setor privado, o profissional de Criminologia pode atuar em empresas de segurança privada, RH de empresas, organizações não governamentais, as ONGs, escritórios de advocacia, faculdades, cursos preparatórios e também como pesquisador e consultor. A média salarial também é bem interessante. Considerando uma carga horária de 40 horas, o criminólogo pode ganhar entre R$ 5.500 até R$ 14.400, a depender de acordos coletivos e da região onde você esteja. O curso de Criminologia do GRAM tem duração de 8 semestres, com uma carga horária de 3.000 horas e é ofertado na modalidade online. Você estuda como, quando e onde você quiser. Aqui na GRAM Faculdade, preparamos você para o mercado de trabalho. Vem ser GRAM!